Tem uma palavra pra você Não desanime Tudo que você pediu a Deus Já está vivo Não Esses dias eu sigo chorando No canto escondido Você mal conseguia falar Deus só viu teu gemido Mas o Deus que me ama Viu aqui Sabe de tudo Ele me mandou Para que vai O desejo Ele me ama O teu sono Para forrar Ele sube essas lágrimas no rosto E tem a taula Vai passar Eu sei que essa luta Vai passar Estava doendo Mas não vai querer Parar Não deixa a esperança Em você morrer Você precisa crer Em você E aí